E aí, fala galera, sejam muito bem-vindos aí pra mais um vídeo do canal E dessa vez, vamos estar, vamos estar jogando, é, depois da atualização Que já faz até um tempão da atualização, né, só que, meu Deus, escuta só isso Escuta só isso, cara, só o vento, tá É, se alguém quer me perguntar, por que tu não, tu não, acho que eu vou ir na Alemanha, né Por que tu não criou, não, gravou antes, ou então gravou outro time, mas antes Porque já faz um tempão da atualização, né E é bem simples o porquê eu não gravei antes Porque os, tavam pintando aqui na minha casa, né E isso fazia muito barulho, daí eu preferi não gravar vídeo nesse tempo E, né, de noite eu não consigo gravar, só consigo gravar de tarde Willkommen Vou começar no bairro de Munique É, então, uma das coisas que vieram pro World Soccer Champions foram os jornais E também aqui, ó, vai aparecer várias coisas Aqui, né, como Barcelona contratou Tsuigankov Sessenta e oito milhões E... Tá, deixa eu... Ah, uma coisa, né, é que agora aparece quem é que vai se aposentar Daí não dá pra vender depois de um tempo mais Diz, deu Daí eu vou pegar uns caras aqui que vão se aposentar Só que eles ainda não anunciaram a aposentadoria Caraca, o bairro começa com sessenta e uma milhas E, por exemplo, eu vou contratar alguma lenda aqui Só pra ver o que que acontece Vários jornais, né Que vai ter, eu quero ver Meu Deus Deixa eu chupar um motinho Cadê? Já E bora Então, vamos lá começar a nossa carreira Sei lá Um Quatro Cinco a zero Meu Então também eu acho que eu vou trazer Novidades da atualização, tá Olha, já recebi uma proposta, mas eu não quero vender Supercopa contra o RB Leipzig Pum Meu Primeiro título do Harry Kane Um artistel, né Os caras queriam vender ele Ah, e vocês viram ali no cantinho? Aqui, ó Agora aparece Aqui, né E Antes, né Deixa eu ver aqui, ó O Cadê? Barry Munique Ó Vou deixar um tempinho aqui Se vocês querem ler Hum Quê? 128 milhões Começamos a Bundesliga ganhando 1 a 0 É, foi o início, né Eu acho que foi, sim E o segundo jogo nós perdemos Pro Hey 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 E galera É Se vocês acham Eu ainda edito os meus vídeos, né Mas Se vocês acham Que o áudio tá saindo meio bugado Ou então Né Se o áudio não tá muito bom Daí vocês É Comentam, tá Daí eu Eu vou gravar com o microfone Que eu tava pretendendo Comprar o microfone E Eu acho que Mesmo assim Eu vou comprar Mas Igual comenta Nossa Aí foi o melhor da partida Daqui a pouco eu volto Vitória contra o Leipzig E Assumimos A liderança Do campeonato alemão Meu Deus Perdemos Pro Frankfurt Pro Frankfurt E o Borussia Que tava na nossa cola Agora é o líder Meu Nossa Meu 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 Deus Eu pensava que ia ser uma goleada Demais Oh Oh Cês viram aqui Red Trick Para Harry Kane Que Não tem escrito aqui Segunda fase da Copa Para o Mario De Munique Tá Bora 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 Tomara que Alguém Anuncie Pô Aqui já pode ter acontecido Né Eu só não vi Aqui ó Vamos Para Champions A competição mais importante Que Sério Estou vendo isso Bem parecido com o da vida real Manchester United E Bairro de Munique Tá começando de aparecer os caras Anunciando na aposentadoria Último Guala da Rara Daí ó Se eu vou Querer comprar Por exemplo Rakitic Aqui ó Tá Toque para pesquisar Meu Meu Deus Meu Rakitic Aqui ó Não vou querer trocar Comprar né Ivan Rakitic Rakitic Anunciou a aposentadoria Então ele não está disponível Para transferência Então por isso Que vai acontecer E Isso eu descobri Lá no canal Doble Du Tá Se vocês querem Assistir Eu vou Só pesquisar Ir lá na aba de pesquisa Pesquisar Doble Du Ou então Eu vou Vou deixar Eu vou marcar ele aqui Daí eu acho que Se vocês irem lá Vai aparecer direto Lá no canal dele Tá Galera Eu não vejo Muita coisa Para Continuar o vídeo Né Porque São as novidades Da atualização Né Eu joguei um pouco Aqui para mostrar Ah E Ah mas no final Da temporada Eu vou simular Para o final da temporada Para vocês verem Uma coisa também E eu acho que Não tem Se eu achar Algo de interessante Né De eu mostrar Para vocês Quem na liderança Com 11 gols Também aparece agora Os líderes Né Na liderança Da artilharia E eu acho que Depois Se a gente ganhar Do Borussia Dortmund Né A gente pode Pode aparecer Um jornal Aqui né Que vai mostrar Que a gente Conseguiu Assumir a liderança Recebemos Algumas propostas Bayer de Eita Bayer de Munique Vence clássico Contra Dortmund Por 2 a 0 A tensão Tava lá no alto Como todo mundo Já esperava Quando o Bayern De Munique Deu uma surra Nos rivais Dortmund Com um placar De 2 a 0 Na Bundesliga Eles dominaram Seus adversários De longa data Enquanto a galera Do Dortmund Tá tá Podem ler ali Se vocês quiserem Eu sem querer Coisa é nisso aí Tá Tirado Pressão alta Jogar todos os jogos Pressão alta Mas Meu Deus Do céu Um jogo Depois Do Borussia Dortmund Nós já perdemos Um Reino Se não me engano Foi contra eles Cara Que Bayern de Munique É esse Seta a 1 Contra o Lens Bayern de Munique Vence clássico Contra Wolfsburg Por seta a 0 Bayern de Munique Avança Para as quartas De final Da Champions League He he Tô quase no final Da temporada Né Então eu vou mostrar O finalzinho dela E Tomara que nós Sejamos Eliminados mesmo Pelo City Que eu não tô Vai ser mais rápido Né Agora vamos jogar O primeiro jogo Contra o City Harry Kane Harry Kane Isso Tem uma cara Tem uma cara Olha Olha 28 Harry Kane tá dando Aula Ele não tá jogando Ele não tá jogando Ele tá dando A aula de futebol Pros cara Pros cara Que pensa 10 a 1 Né Daí tu vai lá E faz 6 gols Não foi Real Madrid Bayern de Munique Não apareceu Tá Agora 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 Pode ser mais Mais rápido Daí eu já Isso Ótimo 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 Meu Deus Tá Aqui ó Quando a gente Ganha Algum Qualquer campeonato Que seja de pontos Corridos Vai ficar Assim tá O campeão Vai ficar Com o amarelinho Eu acho que eu tinha Mais alguma coisa Que eu queria mostrar Mas agora Eu não lembro Muito bem E Caraca Não Ele nem abaixou O preço Aqui ó Esse goleiro Daqui ó Sven Sven Ulcher Anunciou A aposentadoria Então Ou então Ele vai ficar Assim E Eu não sei Se tem como Mas talvez Ele pode sumir Do coisa Né É por causa Que ele vai Se aposentar E Tá Vamos O que será Que acontece Se a gente Jogar o campeonato Inteiro Só Pressão alta E mentalidade Ataque Só assim Pô Nem deve cansar Jogar só o finalzinho Aqui Nesse jeito Nossa Eles nem tomam Vermelho Tá E vamos Vamos Perdendo Batamos Então é isso Galera Acabou Acabou o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau